Bem-vindos a Amura Baby, esse é o shopping do seu bebê, uma das maiores lojas da América Latina. Aqui você faz seu enxoval completinho, com preço, diversas marcas e muita qualidade. Quanto mais compra, mais bônus você leva. Você fez seu enxoval, comprou R$ 3.100,00 de bônus, R$ 5.200,00 de bônus, R$ 10.500,00 de bônus. E os bônus podem chegar até R$ 2.500,00. Gente, vou dar uma palinha de preços pra vocês. Tem culotes e bores a partir aqui, a variedade, de R$ 11,90. É barato demais e chega na porta da sua casa através de transportador e tem muito mais. Mamãe, você encontra tudo aqui na Amura Baby. Dá só uma olhada nesse paredão de bolsas, mochilas e frasqueiras. Diversas marcas com muita qualidade. Aqui no show, são mais de 100 modelos de carrinhos nacionais importados. Venha conhecer de perto. E aí tem chiqueirinho, tem berço, tem cadeirão, tem bebê conforto. São muitas opções que você vai aproveitar aqui na Amura Baby, porque é o melhor preço e é o shopping do seu bebê. E olha, nesse andar tem mais de 60 dormitórios montados pra você ter uma real ideia de como vai ficar o quartinho do seu bebê. As melhores marcas moveleiras, tem ateliê no local, tem arquiteto. Gente, eles vão personalizar do jeito que você sempre sonhou. E aqui é assim, ó. Tem bônus especiais. Berço, mais cômoda, ganha o colchão. Berço, mais cômoda e cama. Ou roupeiro, ganha a poltrona Gabi. Quatro produtos. Berço, cômoda, cama e roupeiro, ganha o colchão e a poltrona Gabi. Gente, essa loja maravilhosa é a Amura Baby. Amura Baby é um sonho de loja. Você vai aproveitar, tem muitas ofertas e anota os endereços. Tem a Alameda dos Maracatins 1023 em Moema, Maria Marculina 118 e Visconde de Abaité. No Brás, com estacionamento conveniado, é a Amura Baby.